Cara de bunda Filmei, ao vivo Cara de bunda Por que você tá xingando ele? Tô chamando ele de cara de bunda Exato, tá xingando? Bora, tia Só falta guardar essa roupa E a Maria terminar de guardar aquela luz O Cristian nem chegou Tá chegando, né? E é Christopher, tia? Ele não se importa que chame ele de Cristian Então tá tudo certo Só quando ele tá de mau humor Todo dia, então Ele olha assim pra mim como cara Hoje eu vou matar dois coelhos com uma cajada só Portuga tá indo embora pro Brasil, queria ir pro parque Falou, quero ir pro parque Falou a última vez, Edu, por favor Eu ia deixar ele ir com o Matias, né? Não queria ir com ele Mas A tia trouxe as crianças Ah, então você não quer ir? Não Depois de meses implorando Meses falando pra tia trazer As crianças pra gente ir pro parque Que é hoje que a gente vai Se eu vou tomar Um garrafo dentro Esse é o copo, o copo não tem problema Não, é porque a garrafa ficou presa lá Ah, tinha uma latinha, então não lavou nada Latinha dentro do copo Bora, tia Só vou guardar a sua roupa Crianças depois de muita luta E muita insistência Vocês não viram, porque vocês estavam em casa Mas todos os dias eu falava na cabeça da sua mãe E culpava ela, julgava ela Porque ela tava feliz aqui Ela ganhava presente E não deixava vocês felizes Mas hoje a história muda Hoje será um novo capítulo na vida de vocês Hoje vocês vão ser liberados do cativeiro Eeeee직III Eu vi que você foi o primeiro a fazer Tadinho, ele foi o que o mais passou mal, tia Ele ficou bem empolgado o dia que eu convidei ele E aí no outro dia você chegou e falou que ela tava doente Sendo que ela nem tava tão doente assim Ela tava, mas ela veio aqui e tá gravada ainda Ela tá falando assim, que não tava tanto esse não Que eu dava pra ela ir E ele foi o que mais sofreu. Que eu preciso hoje. Você quer ter um capô no primeiro, não é sério? Não, não, a gente não vai te levar das brinquedas radicais, não. Fica tranquilo. Tem certeza que você vai querer só esse pedacinho? Vambora, vamo. Vamos. Cris, você vai no carro com ela, passa o seu anual lá pra não pagar o estacionamento. E a gente se encontra lá dentro do estacionamento. Então vamos juntos. Ô, cagona. Aí você tá com medo. Eu pus leg de preta de propósito, porque se eu me mijar, algo do tipo, ninguém nem vê, ó. Ah, não, não. Eu não vou te levar das brinquedas radicais, não. Deixa eu falar, no fim da tarde, quero ouvir você falando que você estava errado e você se divertiu. Muito obrigado, tá? Ok. Tentaram isso. Eu tenho informações quentíssimas, mas eu não vou contar quem contou. Alguém me disse assim, né, que eu falei assim, ah, legal que vocês entram na brincadeira, né. Aí falaram assim, ó, é, porque se a gente não entrar junto, a gente apanha. Se for um só. Que isso, tia? Hoje não tem isso, gente. Hoje a gente tá indo pro mundo de magias, entendeu? E felicidade. Uhum! Minas vocês assistem, né? Pelo menos isso, né? Sim. Ah, que bom. Que bom que ela não proibiu vocês disso também. Você tá com nada comigo, tá? Você para com isso, tia! Se não, ó, não vou te dar uma copa de Starbucks, nem máquina de gelo. Nem chocolate. Nem chocolate. Tá vendo? Mas é, a gente sofreu também, né? A gente tá indo então hoje em direção ao universo e a gente vai dar uma voltinha ali com as crianças, mostrar um pouquinho do parque e, obviamente, convencer a tia a fazer um anual. Porque, tipo assim, eu vou comprar pra eles o ingresso. Mas com o valor do ingresso dá pra pagar mais de 80% do anual. E aí eles podem ir outras vezes tudo mais por apenas, eu acho, 12 dólares por mês. É uma paradinha bem bacana que a tia acaba não conhecendo porque ela tem muito medo de muita russa. E ela acha que tudo lá no parque é em relação a isso. Que tudo lá no parque envolve adrenalina e loucura. Sendo que na verdade não. É um lugar pra você passear, pra você se divertir e, principalmente, passar um tempo. Então eu tô levando as crianças, poderia ter levado antes só os dois juntos, mas eu queria que ela fosse junto pra lá ver como que era. Porque se ela não fosse junto, ela não ia conhecer, não ia ver o quanto que é legal e aí não levaria as crianças lá de novo. Então, estamos desbloqueando o terreno aqui na vida da tia. Ela acha que é só adrenalina, mas não. Eu não vou levar ela nas montanhas russas, nem vou ficar pedindo pra ela ir, tá ligado? Eu quero que ela vá lá pra ela ver o ambiente e ver que tem como fazer mais coisas além disso. Coisas que eu fazia antigamente, porque antigamente eu não cabia nas montanhas russas. Eu já tinha que ficar lá andando, passeando, vendo os bagulhos, tirando foto, comendo, bebendo e participando dos shows. Porque tem um monte de shows lá. Exatamente. The Magic Place in the World. Essa é a Disney. Verdade, na Time Universal, né? Estamos indo na concorrente da Magic Place in the World. E vamos aproveitar o último dos dias, mano. É the most magic place in the world. Chegamos! Cadê a tia? Chegamos! A tia tá assustada. Ela tá ligando já pros paramédicos aqui. Eu já tô avisando meu contato de emergência que se eu passar mal. Não vai, não. Não vou te levar em nada que passa mal. Eu não quero cuidar de crianças, então... Ó, se eu passar mal, eu vou ligar pra vocês. Fala pra sua mãe que você falou pra mim aqui agora. Chegamos, amigos. As crianças tão felizes. Aí nem entrou no parque. Essa é a realidade. Imagina quando eles entrar, brincar, ver os bagulho que tem lá, tá ligado? É outra parada, moneca. A gente que é adulto já gosta. E a criança gosta muito mais. A única pessoa que tá nervosa aqui é a tia. Porque ela tá achando que ela vai, sabe, pra brinquedo radical. Mas eu não vou levar ela pra nenhum brinquedo desse. Essa não é a intenção. A intenção é mostrar pra ela que é legal mesmo assim, tá ligado? Pausa rapidinho aqui pra gente testar a nossa sorte aqui hoje no Crash 2, que é o joguinho novo da Blaze, onde tem rodada bônus, tá gente? Então, talvez aí você consiga uma rodada bônus e duplique aí o ganho que você teve. Eu tô aqui hoje com 600 reais, né? Comecei com 600 daquele jeito. E, mano, vamos tentar aí, né, ganhar um money. Será que a gente consegue fazer com que o bagulho suba bastante? Porque se crashar, velho, a gente perde 600 reais aqui na hora. Então, tem que subir esse negócio. Tem que subir mais, pra gente ganhar mais. Eu já tô com 2.600, mas eu acho que vai até o 6. É 6. É sorte do 6. Por favor, não crasha. Eu preciso parar no 6. Eu tô indo pro 7. Por favor, não crasha. 7, parou. Tá feito. 4.500 reais é o que a gente conseguiu aqui hoje. Muito obrigado, porque hoje a gente vai gastar. Gente, deu muito bom aqui hoje. Eu queria começar já direto aqui no Crash 2, porque precisava testar a minha sorte, tá ligado? Mas pra você que nunca jogou na Blaze, caso você vá criar uma conta, usa o meu código que tá aparecendo aqui na tela pra ganhar um bônus de até mil reais e 40 rodadas grátis nos joguinhos originais da Blaze. Lembrando que a Blaze é uma plataforma que dá pra você jogar tanto no celular quanto pelo computador. E pra jogar, obviamente, você tem que ser maior de idade e tem que ter responsabilidade pra jogar na parada, gente. Tem que jogar com responsabilidade, pelo amor de Deus. Depois disso, você só faz um depósito aí, pode usar o Pix. É muito rápido. A retirada pelo Pix também é rápida. E agora você consegue depositar até um real pra jogar na Blaze. Então, boa sorte pra todos. Muito obrigado a Blaze aí por patrocinar esse vídeo, fazer o nosso dia aqui um pouco mais feliz. E agora, bora pro vídeo. Ah, turista, turistas totais. Ah, agora a pouco tá nervosa. Agora tá aí, deixa eu ver a foto. Não, o melhor de tudo, Edu, era você explicando pras crianças ali como é que tem os brinquedos aqui e elas assim atrás. Ó, tem que esperar ela subir, ó. Olha lá, tia. Edu, meus filhos não vão sair. Aí sobe, aí desce, ó. Ó, descendo, olha lá. Lá em cima o carrinho. Aí vai e desce, ó. Aí ele vai dar o loop, ponto cabeça. Da torção. Da torção. Torção. Depois dessa, acabou o medo de todas. Olha, a pessoa que eu vou achar que eu tô fazendo ela com a porta, porque ela nem baixou os braços mais. Pessoal, se a pessoa, tia, vai com as mãos pra cima, quer dizer que ela já é experiente. Já nem sente mais. Mas ela nem baixou os braços nem com mais. Mas vamos no show primeiro, do Jason Bourne. Primeiro, não. Não foi nisso, não. Você não foi nisso, não. Não, do show. Ah, aqui, ó. Não, fica ali no 1, por menos. Ele vai. A cara dele. Ele quer ir. Ele tá com medo, mas ele quer ir. Você não quer ir? João, você viu que ele foi de cabeça pra baixo? Eu não sei. Ah. Ele tá com medo, mas ele quer ir. Essa é a realidade. Se você quiser ir, você vai. Você quer ir? Eu não sei. O que que tem ali? É o cara... É o Vitor. Olha aquele meme lá. A mãe tem que assistir as coisas com vocês, tá vendo? Pra ela não ficar perdida assim, ó. A gente assistiu todos os filmes com ela, só que... Ela não lembra. É o Minions, ó. Mas eu sei quem é. Ela sabe. É o cara do Minions, não é? O melhor foi a Michelle aqui, ó. Se você quiser ir, você vai. Eu não consigo. Não, ele tá com medo. É normal. Você quer ir? Tia, é normal ter medo a primeira vez. Mas depois que você vai, acabou. Você vai querer ir uma vez? Mais aqui? Não? Tá com medo? Eu achei que você ia com o seu irmão, do lado dele. Não, se o João vai embora. Mas vamos primeiro no cinema, que o cinema acaba. Essa aqui fica o dia todo aberto. É que os dois tem que falar junto pra isso, senão eles levam bronca. Lembra disso. Fala que vai os dois. Tá preparada, tia? Mas ele falou que não pode gravar. O quê? Ele falou que não pode gravar. Não pode gravar o filme. Ó, eu tô... Com medo? Paceosa. É só gostar. Você também. Tem polícia. Não, aqui não tem nada. Aqui é só um cinema mesmo. Mas é um cinema diferente do que você já viu. Porto, a tia ficou com medo daqui do bagulho. Eu vi, ela fechou o olho. Eu achei, eu vi quando ela fechou o olho. Cuidado aí, ó. Ela falou que ficou engraçada ver você. A menina de trás de você gostou mais da sua reação do que do próprio show. Eu acho que ela falou que foi engraçado. Esse aqui tá de boca aberta aqui. Ele viu o fogo ali. Ele tá até agora. Tá vendo? Morreu. Não deu bom. Claro que o cara cai do prédio. É isso daqui, ó. Agora eu vi uma atrás. Não, na hora que eu vi ela tinha escondido assim, eu não ventei. Eu não ventei. O que você falou? Escondido assim, eu não ventei. Aí, ó. Você ouviu? Você ouviu? Tem um pouco corajoso aqui, ó. Eu não me escondi. Eu só fiz assim. Não, eu só fiz assim. Posso ver. Ah! Tava fácil ou não? Tia, ele falou aqui, olha aí, ele tá certo. Ele falou, agora vamos em uma das montanhas russas. Vamos com nós, Tia, da Múmia? Não. 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 A da Múmia é de boa. Mas e aí, gostou? Você não é minha? Sim, 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 sim. O parque tá lotado e a gente vai ficar duas horas na fila agora. Eles têm escolher entre ir na Rocket ou ir na Múmia. E agora? Qual que vocês vão? Essa é a mais legal. Eu não sei o que eu vou ainda. Vai pensando. Tia, você vai com nós ficar na fila? Ficar na fila. Aí depois você vai embora e desiste? É. Olha direito pra ela. Se for essa, é essa. A Múmia ou essa? A Múmia é fraquinha. Você vai ficar duas horas assim e falar assim, ah, é só isso. Mas essa daqui é pra vida. Essa daqui vocês perdem o medo pra sempre. Ah, eu sei o que. Tomou. Tomou hora. Bora! Vai lá, vai descer, ó. Não, ela para, dá uma paradinha pra você pensar na vida. Aí ela desce, ó. Pode dar uma paradinha pra você ver a decisão que você tomou? É. Aí, ó. Tem que pensar um pouquinho na vida, né? Pra você pensar aqui pra você ver. Tá nada. Todo mundo gritando feliz. Aí você para, tem um pouquinho e desce. Aí desce de novo. Aí acaba. Não. Aí dá uma volta. Ela passa aqui, ó. Dá uma volta lá atrás. E você vai escutando música. Tem como escutar música. Você é rock, você é pop. Preparados? Sim. Tá preparado? Tá com um pouquinho de medo, né? É normal. É. A cara dele. Ó. Dá pra testar aqui, tia. Senta aqui, ó. Senta lá, tia. Pra você ver como é preso. Sentou. Aí prende assim, ó. Ele não tem tamanho. Ó. Aí, deu. Deu ou não? Deu ou não? Aí. Deu também. Deu certo. Deu verdinho. Ah, tia sentando. Acho que a tia vai com nós, hein? Aí, fechou. É óbvio, né? Você tem que apertar, né? Pode sentar, já dá medo. Tá bom. Eu vou com você, tia. Do seu lado. Não, porque você... Porque você não tem medo. E você... Oxi. Onde você tem que apertar? Você tem que apertar, né? Pode sentar, já dá medo. Tá bom. Ok. Ok, obrigado. Aqui, tia. Vamos ver o tamanho. Aqui, ó. Checa o tamanho aqui, ó. Pode enxergar? Sim. Você está bem. Ele torceu muito da tamanho. Tem o tamanho só? Vamos? Então, bora. A gente venceu. A tia foi na montanha-russa. Gostou? Gostei. Iria de novo? Iria. Tá vendo? E vocês? Eu ia de novo. A gente viu a sua cara lá. Não estava de ir de novo, não. A sua cara estava de assustado. Iria de novo? Sim. Acho que não. E eles que estão aqui estão contando a história, né? Sim. É assim mesmo quando sai. Qual foi a pior parte? Ahn... Quando a gente... O primeiro. O primeiro loop? Que ia para cima. E aí... Eu acho que o pior foi quando a tia derrubou. E aí... E aí... Só que aí você continua caindo de novo. O Christopher não conseguiu ir, gente. Porque a bolsa dele não cabia no locker. Aí ele ficou esperando. Esse tempo todo lá fora. Ficou de noite já. E ele ficou esperando lá. Mas... O importante é que valeu aí, ó. Falei pra tia que se ela fosse, eu ia dar um presente de aniversário pra ela. Porque o aniversário dela é esse mês. Só que já passou, né? Já passou? Não passou, não. Eu vi na... Sim, é dia sem fim. Já passou, tia? Não, mas eu dou o presente de aniversário. Não tem problema. Não tem problema. Mas gostou? Gostei. Viu? Primeiro fim do mundo? Não, é o fim do mundo. Mas é assustador. Mas só a primeira vez. É assustador. Oi, amigo. Todo mundo gostou? A tia foi. Ela foi? E gostou. E gostou, né? Sabia? Aí eu fui a montanha russa interdominizada que eu ouvi uns gritos assim. Eu falei, senhor tia, o que é da tia? E aí, gostou? Aham. Ele tava com medo na hora. Ele falou, nossa, nervoso. Botou a mão no peito. Mas foi. Boa. Aí sim. Ele falou que agora quer ir na Velocicoster. Quer na Velocicoster agora? É. Eu nunca falo isso. Chega por hoje, né? Tia tem que ir embora uma hora e meia até a casa dela. Duas horas. Agora não. É. Agora é uma hora. Uma hora e dez. Não. É. Não tem trânsito agora. Exato. Mas rapidinho. Vamos. E eu tô com fome. Fome. Agora você vai assistir Harry Potter? Eu vou assistir Harry Potter. Você vai deixar as crianças assistirem agora? Uhuuu. Ela vai. Êêêê. Eu acho uma afronta, gente. A tia nunca ter deixado as crianças assistirem Harry Potter. Tá acabando com a infância deles. A gente corrigiu isso hoje porque ela viu que não tem nada de anormal. E elas assistiram também. Não tem nem porquê. Eu espero que elas deixem eles assistirem. Ô, tia. Você viu o preço das varinhas? Olha ali, ó. Tá grandão pra vocês. Você não enxerga. Aqui em cima. A gente tá trazendo cultura pra essas crianças que viviam nas cavernas, travadas, guardadas lá. A Michelle, se eu rir, ela vai me matar. E eles não tão querendo ir embora? Tão mesmo. Tão adorando. Você percebeu que seus filhos não querem ir embora, né? A mãe tá querendo ir já, não tá aguentando mais andar. Vai sair fogo agora? Não acho que não. Esperar uma boquina pra tirar foto aqui sem ninguém. Como é que é o cara que falou que tava com fome? Vocês estão dando uma ideia só, cara. Não estou falando pra gente ficar, porque eu tô com fome. É a loja dos Weasleys. Consigo de quê? Dos Weasleys. Você vai conhecer eles. São dois irmãos gêmeos que eles são arteiros. Eles vão contra as regras. Exato. Mas como você não deixou, você não sabe. Olha lá. Ela mesmo tá sabendo agora. Você vai gostar deles. Eu queria... Eu lembro que eu tinha que clorar ela pra ler Percy Jackson. Percy Jackson pra ler? Nem a leitura, tia, você proporciona? E aí ela assistiu os filmes e falou que amou os filmes. Só que... É. Ela deixou o leitura. Não porque... Eu perdi. Só que porque eu... Ahm... Alguém falou que eu ia deixar porque ela é muito boa e aí... É. Não, mas agora ela vai deixar de Harry Potter, né, tia? Ó, promete aqui no vídeo. Por favor. Não, vem aqui. Porque você é uma pessoa de palavras, né? Você não vai desmentir depois. Exato. Eu sou uma pessoa de palavras. Você vai deixar eles assistirem Harry Potter? Não. Não, não, não. Você falou antes pra nós que você ia deixar. Eu falei. Falou, o dia todo. Falei. Não. Só não tá gravado. Eu tinha assistido. Porque eles estavam falando que quando você chegar em casa vai assistir o filme. Ela falou, tá bom. Vai ligar ali que você vai ser teletransportada. Ela já assistiu o filme e não deixa de não assistir. É. Que absurdo. Você quer ir embora? Quero. Vamos embora. Vamos embora. Não. Você quer ir embora ou você quer ficar aqui no parque? Eu quero ficar. Por isso que eu não tenho filhos. Sabe qual que é o lado bom disso tudo agora? Que eles vão ficar no meu ouvido. Chegou. Não, porque você vai levar embora e eu vou pra minha casa. É. Cansou, mas já descansou, né? Eu não. Descansei. Eu fiquei com eles falando. É, agora eu vou devolver eles pra você. Aí cheguei aqui assim um pouco pra dar banho. Não botar pra dormir. Exato. Vai deixar eles assistirem o filme, tia? Eu vou. Mas vamos falar pra eles. Vou fazer surpresa. Que surpresa? Eu não vou falar nada. Você falou o dia todo. Eu não vou falar nada agora e depois eu ponho pra eles assistir. Duvido. Eu vou perguntar, hein? Tem uma palavra, né? A gente vai fazer um questionário pras crianças. Semana que vem, quando você vir em casa, vocês vão assistir pelo menos uns três filmes. Não, também não é assim, né? Não posso deixar também eles assistirem três filmes. Eu vou um, aí talvez um por semana. E olha, não. Tem que estudar, né? A quantidade de filmes que você deixar de assistir até a gente se ver de novo, é a quantidade de carinho que eu vou botar no seu presente de aniversário. Ô Eduardo, eu vou te ver de novo sábado. Exato. Exato. Você tem ainda uns dias. Dá pra tudo assistir, dá pra assistir. Eles estão de férias. Não envolva nada do meu presente, que eu já ganhei na montanha. Você já ganhou, mas eu posso ser mais legal. Não envolva nada. Ele pode ser mais interessante. Eu sou um bom vendedor, Dimitri. Não, não. Hora de ir embora pra casa. Tá tarde já, nove horas da noite. A tia tem que dirigir uma hora até chegar na casa dela. Ela está nervosa, porque aonde as crianças passam, elas falam, quero entrar. Sendo que ela tem que ir embora. Mas eu acho que é pouco, porque ela demorou pra trazer. Agora ela tem que ficar aqui, ó, fazendo os desejos deles. Porque demorou dois meses, no mínimo, pra ela fazer isso acontecer. Foi enganada, né? Porque você falou, a gente vai lá rapidinho, não vai ficar até tarde. Você lembra, né, disso? Enganadíssimo eu fui. Enganada que não ia na montanha-russa também, foi enganada. Ó, não te obriguei. É. Não te obriguei em momento algum. Você pensou que eu ia te... Me obrigar. Te obrigar, mas não briguei. Foi tudo a tia que escolheu. Me gostou. Eu venci meu medo. Foi todas as que a gente foi. Eu venci meu medo. Viu? Estou orgulhosa de mim. Parabéns. Quando eu contar pro meu namorado, ele não vai acreditar que ele adora montanha-russa. E ele fica falando, vamos no Busch Garden. E eu, não, você tá doido? Eu não vou. Vai ficar doido. Agora ele vai fazer eu ir no Busch Garden. Se ele não gostava de mim, ele vai gostar mais agora. Ele gosta de você. Principalmente depois da máquina de gelo. Você viu que loucura? Você viu que loucura? Ele ficou um dia inteiro deixando o negócio ligado e aí tinha um monte de gelo. O que a gente vai fazer com esse gelo? Ah, eu não sei. Depois o ziplock ficou estocando gelo, gente. Não, porque ele não sabe o que o gelo faz de novo? Sabe, mas ele só queria fazer gelo. Ele só queria fazer mais. E guardando. Não sei porquê. Ele gostou da marca. Eu peguei e desliguei. A tia controla até os namorados dela. Não basta as crianças, ela tem que mandar em tudo. Vamos embora que agora a gente tá com frio. E fome. E fome. Você esqueceu desse detalhe. Ah, eu tô com fome também, verdade. Tinha esquecido que eu tava com fome. Mas agora que ele falou eu lembrei e agora eu estou mais com fome ainda. É uma complicação da vida. Mas deu bom. E não deu pra fazer o anual, tá, gente? Os caras não aceitaram os comprovantes de residência da tia. Só porque agora ela mora com o namorado. E não tem nem, tipo, de luz no nome dela. Tem essa patifaria agora, que eu não sabia que tinha. Isso é o quê? Dá 5 minutos. O que que é isso? Transformers. Como que é? E se divertir de nela agora? Ela bebeu o remédio. Ah, então tá. Como que é isso aí? É um simulador. É um simulador só. Pode ir até com bolsa pra vocês não são. Então, cocô que é. É igual aquela que a gente foi no Harry Potter, que parece que desce, mas não desce. Tem certeza? Sim, é briga de Transformers. Ok. Adorei, que aqui tá quentinho. A beijinha lá fora, né? A beijinha lá fora, né? Tá se divertindo. Gostou? Sim. Vou de novo? E de novo. Já fechou o parque. A gente foi os últimos, não foi eu, Christopher? Hã? A gente foi os últimos, né? Sim. Fecha as 9 o parque, não fecha? Fecha, já era, já era. A gente entrou no último minuto. Por isso, tava rápido. Aham, 9 a 9. A gente tá saindo a hora que o parque fecha. 9 e 7 agora. Tamo fechando o parque. Acabei de pegar uma foto pra vocês, gente, da Tia na Montanha Russa, toda descabelada. As crianças ali com a cara de medo, mas ficou bom. Eles conseguiram vencer o medo e foram em todos os brinquedos. Conseguiram aproveitar tudo. Isso é legal. Porque, é igual eu falei pra vocês, é uma parada que de começo pode ser que dê medo. Mas depois que você consegue ir, que você vê que não é tudo isso, você acaba ficando feliz. Entendeu? Tava aqui falando pra Michelle que eu tô orgulhoso dela. Porque, tipo assim, ela realmente veio e ela foi em tudo. Agora o Igão, ele vem sempre com a gente e não vai, tipo, numa Montanha Russa. Aí ela tava toda felizona também. Perdeu o medo, agora vai. A gente ligou pro Igão. E ele ficou como? Ah, ele ficou sem graça, né? Mas agora ele vai então. Não. Ah, pronto. Ah, faz parte. Faz parte. Cada um com seus problemas. Exato, exato. Tem gente que não consegue mesmo. Tem gente que é cagão mesmo. É. Eu, por exemplo, não gosto do Transformers. Eu fico com vocês, mas eu não gosto. Aquela hora que o bicho puxa pra dentro dele, faz eu passar mal. Eu sempre acho o olho naquela parte. Dá uma vertigininha? Uhum. É como se eu estivesse atrás do carro naquela parte. Acho que é muito, sei lá, fazer nação ao mesmo tempo. Inclusive, na próxima viagem de carro, a gente pega o remedinho que o pessoal usa pra montanha-russa e te dá. Você não precisa dirigir tudo. Pode ser. Ih, mas se você não for eu dirigindo, quem que vai dirigir? O Tesla. Muito bom dia, meus amigos. Acordei cedinho hoje pra resolver uma parada, né? Falei, pô, vou treinar perna, né? Chamei o meu amigo Portuga. Tá com uma desculpinha aí, faz um tempinho já falando. O seguinte. Eu tô com dor, é sério mesmo. Aí tá ruim até de virar, mexer o corpo. Se eu fosse fazer alguma coisa de perna, eu ia machucar as costas. Melhor não ir. O garotão ficou um dia em fila de parque e ele já tá com dor nas costas. E isso não é nem um pouco normal, gente. Ele tá ficando velho. Só que muito mais rápido do que a gente. Porque eu não tenho esses problemas. O cara tá ali com artrite já, tá ligado? Isso não é normal, não. Nada a ver isso aí não, cara. Gente, o dia foi cansativo ontem. Acho que foi a primeira vez que eu fechei um parque. Normalmente eu vou pro parque, mas eu nunca fico até fechar de fato. Porque eu enjoo antes ou acabo indo em todos os brinquedos. A gente tem Fast Pass depois das 4 da tarde. Então a gente acaba indo em todos os que a gente quer e já acaba indo embora. Mas como a gente tava junto com a Tico e o filho dela, não tinha Fast Pass. Então a gente tinha que ficar na fila. E é por isso que o produto tá com dor nas costas. A gente brinca com ele, mas é por causa disso mesmo. A gente ficou muito tempo em pé. Acho que foi só uns 11 mil passos lá que a gente deu. Mas o tempo que a gente ficou em pé, mano, é incalculável. Porque só de fila foi a Rocket, 1 hora e 50 minutos de fila. Aí depois a gente foi pra Múmia, 70 minutos de fila. Depois a gente foi pro Harry Potter, mais 1 hora e 10 minutos de fila. E a gente também foi pro Jason Bourne, que foi o primeiro, né? Aquele do cineminha que foi uns 30 minutos de fila. Então tipo assim, a gente fica muito tempo parado e é um tempo assim que você fica meio que desajeitado, tá ligado? Porque você tá lá parado na fila e aí você não consegue nem andar e nem se mexer e nem sentar e nem fazer nada. Então tipo, é uma parada meio desconfortável mesmo, tá ligado? Acaba sendo bem chatinho. Mas eu tava até brincando com a tia, né? Eu já fui, por exemplo, pacoteiro de mercado. Mano, você não tem noção do que é ficar o dia todo em pé. Lá, colocando o bagunzinho na sacolinha, sacolinha, sacolinha. Só quem trabalhou o dia já sabe do que eu tô falando. Pessoas que trabalham em lojas, de vender também essas paradas, é bem apegado. Mas eu era pacoteiro, não tinha como nem ter um banquinho, não era igual ser um caixa. Eu já fui pacoteiro de mercado. E lá, mano, você ficava muito em pé. Muito, muito tempo em pé. Então hoje em dia, assim, essas coisinhas não me abalam não, tá ligado? E também tem um fator mais importante, né? Eu era muito, muito gordo e eu tava o dia todo andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então meu corpo meio que tá acostumado, assim, sabe? Já o Portuga tá com dores. Pode ter dormido de mau jeito. Também eu treinei costas ontem, né? Não tem isso. Ele tá falando ali então, gente, que ele treinou errado. É o que aconteceu. Mas acabou, né? A gente foi lá, levou as crianças pro parque. Depois de um tempão pedindo empatia pra levar as crianças e tudo mais. Levamos ela. Ainda por cima, ela superou o medo dela de montanha-russa. Achei muito bacana isso. Que fique bem claro, tá, gente? Que na hora lá eu não obriguei ela em nenhum momento. Só falei pra ela. Tia, se você for, vou te dar um presente de aniversário. Por que isso? Porque ali em casa eu já dei várias coisas pra ela. Então, tipo, não tinha por que dar um presente de aniversário pra ela. Sendo que, tipo, ela ganha basicamente quase tudo, assim, que eu não vou utilizar mais. Obviamente são coisas usadas, mas são coisas usadas, assim, que não interferem muito. Tipo, a máquina de gelo. Já dei duas máquinas de gelo pra ela. Já dei várias coisinhas essas, assim, que a gente compra, às vezes, pra vídeo. E acaba ficando lá, sobrando lá. Fica pra ela, chocolate pras crianças, esses negócios, tudo, sabe? Já comprei copinho de Starbucks pra ela também, que ela queria. Então, tipo assim, já dei vários presentes pra tia. Tia não precisava num presente de aniversário. Mas eu falei, se você for, tia, eu particularmente irei comprar um presente de aniversário pra você. E ela foi, superou o medo, gostou, se divertiu e é isso que importa. Agora a gente tá aqui com o Portuga com o dono nas costas. Detalhe, eu fui pro parque com as crianças, mas também fui com o Portuga. Ele queria ir pela última vez. Ele falou, a gente ir embora pra ir no parque. Eu já tava com preguiça, tá ligado? Aí quando a tia falou, não, as crianças tão de férias, vamos. Aí eu falei, é o momento. Já vou com as crianças, já vou com o Portuga também. As três crianças. Você é forgado, hein? Mas é isso, gente. Agora o Portuga tá arrumando as coisinhas dele pra ir embora e tá naquela indecisão dele, sabe? Porque ele queria ficar aqui nos Estados Unidos, ele gosta daqui e tudo mais. Só que ele também gosta das coisas dele lá no Brasil. Ele gosta de ter a cama dele, o quarto dele, as coisas dele, sabe? Então fica naquilo. Ah, eu quero voltar por causa das minhas coisas, mas também não quero voltar. É uma sensação assim estranha. Exatamente. Porque eu quero estar em casa, mas também gosto de ficar aqui. Mas tá bom, né? Tô com saudade do meu pai, da minha mãe, do meu videogame, do meu PC, do meu carro. E é isso. É a hora que você quer voltar pra casa. Aí depois de um mês você me liga falando qual a sensação. Eu quero voltar, Edu. Eu sei. Vou usar meu anual de novo. Na Nike. É, na Nike. Não tem nem Nike em Londrina, só em São Paulo. E a Nike em São Paulo é cara. É. Mas relaxa, cara. Ano que vem você tá de volta. Se Deus quiser eu tô de volta. Tô comendo o pandinho. Os poros. Você viu ali, né? Five Guys. Ele viu do outro lado da rua o panda, velho. Vou levar a primeira franquia do panda lá pra Londrina. Pra ser visionário. Aí roubaram essa ideia aqui agora. Alguém milionário assim já roubou antes. É. É isso então gente. Conseguimos então levar as crianças pro parque. Espero que vocês tenham ficado felizes igual eles ficaram. Porque eles realmente ficaram. As crianças nunca tinham feito uma parada assim. Mas é por causa de dinheiro mesmo. É muito caro. Pra vocês terem noção. Ali a cada ingresso foi 150 dólares pra um parque somente. A gente não conseguiu nem fazer os dois. Até porque tava muito tarde. Não ia dar tempo. Não ia compensar. Então é uma parada que eu já tinha falado pra eles. Já tinha permitido pra eles. Só que a tia tava com medo. Por causa da montanha-russa. Ela achou que eu ia obrigar ela a ir na montanha-russa. E aí no final das contas ela acabou indo. Acabou gostando. E agora ela pode ir em todos. Porque ela foi em todos. Foi muito legal porque na hora do cinema. Ela tava com medo. Era um cinema. Ela tava com medo de entrar no cinema. Ela tava com medo de tudo na verdade. Aí no final ela tava indo em tudo. Quem ficou com medo foi as crianças. E ela já tava de boa. Não posso ir. Tá de boa. Tá de boa. É muito louco isso gente. Então. Tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu. Falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.